Música Fala galera, hoje viemos conhecer o Costanera Center, o maior prédio da América Latina aqui no bairro de Providência, em Santiago, no Chile e ele tem um dos maiores complexos de shopping do mundo vem com a gente conhecer então Música Baila, negra de terceiro, grande baila Baila, cosa negrita, sabrosa Baila, negra de terceiro, grande baila Baila, cosa negrita, sabrosa E a gente vai mostrar um pouquinho mais de algumas lojas, algumas imagens porque não é permitido gravar em alguns setores do Costanera Center aqui, tá legal? Então espero que vocês gostem e lembrando algo é competitivo com o Brasil em preço sim mas a maioria é igual ou muito mais caro então fique atento e compre realmente aquilo que vocês estiverem precisando e lembre-se, procure e pesquise muito, tá certo? Vamos conferir mais um pouco então Música Música Pimenta Linda. Essencial pra você.